E continua a pré-temporada do Sumatogrossense 2014, no segundo amistoso de comercial Iubiratã, deu colorado. Mas o momento agora não é de comemoração não, é hora de testar pra não errar depois. No comercial, quatro novidades entre os titulares. Baltazar ganhou uma vaga na zaga. Graças a Deus é bom sim, sempre estar jogando, é o objetivo de todos aqui. E eu não sou diferente, quero estar sempre jogando, trabalhando sério, conquistar minha vaga na equipe aí, disputar o campeonato como titular. No Iubiratã, o atacante Rincon, ex-Águia Negra, foi pro jogo pela primeira vez com a camisa do Leão. Já sabendo que deve o que não pode fazer em campo. Podia tomar gol, né? De fazer bastante gol pra sair de vetoria do dentro de campo. Se errar é humano, persistir no erro pode custar o cargo de um técnico de futebol. Por isso, Amarildo Carvalho e Douglas Ricardo estão testando os times. O bom é que quem já tinha a vaga garantida se dedica ainda mais. A persistência de Alex Cruz aos cinco minutos de jogo colocou o Leão da Fronteira na frente do marcador. Era o reencontro de já campeões estaduais e também do atacante Dudu Lima com um gol. Dois minutos depois, o empate do comercial. A virada veio logo em seguida. De novo Dudu, após bom passe de Biro. O ritmo do jogo era bom. Pena que as faltas tiraram alguns jogadores de campo e derrubaram até quem é acostumado a marcar e não sofrer lance perigoso. Se é temporada de testes, vale trocar o time inteiro. Foi o que fez o técnico Douglas Ricardo do Biratã. No segundo tempo, reservas douradenses em campo e um comercial aquado. Faltaram tranquilidade e pontaria para os times marcarem mais gols. Bom pro comercial que conquistou a primeira vitória no ano. Eu digo sempre, não me importa o resultado desses amistosos. O que importa é a evolução deles de campo, né? Então, eu também tiro o peso deles dos amistosos, né? Então, não cobro vitória. A vitória vem naturalmente. Resultado importante também pro Biratã, por que não? É bom pra gente estar observando, né? Mudamos bastante o comercial também. A movimentação foi boa. É claro que mesmo sem não amistoso, a gente sempre quer vencer. Mas o mais importante é a observação, os acertos, os erros. Pra gente estar corrigindo, porque serve de preparação pro início da competição, que já tá próximo. Então, acho que pela movimentação foi boa. É como dizem, quem não arrisca, não petisca. E se bobear, se complica.